Sejam bem-vindos ao canal Viagens e Curiosidades com Ariel e Pri Olá pessoal, um salve salve a todos vocês que estão nos assistindo E olha, o final de semana já está batendo na porta Pois é, a semana passou que passou, olha, num instantinho voando E hoje, nesse vídeo, nós vamos mostrar um pouquinho lá da Alemanha Um pouquinho da França, um pouquinho da Espanha E também eu aqui em Portugal, aqui em Torres Vedras Então, vem com a gente Bom dia, bom dia, bom dia pessoal Nesse dia lindo em Torres Vedras Dia de sol, 16 graus e meio, está bem quente Porém, ventando Porque aqui em Portugal, venta bastante E eu estou aqui, né, no parque de estacionamento E ó, 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 não é o nosso caminhão, gente É uma Volvo, é de um colega Eu vim aqui, olha, para estar gravando para vocês Mostrando um bocadinho do caminhão Tem muita gente de Torres Vedras que está na prima frio Então, sempre tem algum caminhão por aqui Enquanto a gente está com esse solzinho esquentando o esqueleto, né Esquentando os ossos bem gostoso aqui em Portugal O Ariel está no meio da neve, gente Vocês vão ver as imagens do Ariel lá na Alemanha Dá até frio de ver Sinceramente Eu fiquei com frio só de estar vendo essas imagens Tudo branco, meu Deus do céu Então, vocês vão conferir agora a pura neve Essa coisa mais linda de se ver Porque sentir não é muito bom não, pessoal Confiram aí Então, vocês vão conferir agora a pura neve 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 Bom dia, bom dia, pessoal E olha lá Como é que é Eu vou ali no escritório para entregar os papéis Para descarregar E olha como está Tudo branquinho, tudo branquinho E é isso Vamos que vamos Ó, neve vizinha caindo Vamos despachar Porque senão começa a esfriar muito aqui Olha pra isso, pessoal Então, eu estou aqui encostado no cais Olha como está de gelo No parabresas, no espelho, em tudo E aqui, ó Ficam as gotinhas Porque aqui dentro está quente, né? Então, bate o gelinho e já derrete Mas, ó, caindo a neve E aí, isso começou a nevar novamente E está quase terminando de descarregar E vamos sair para o próximo cliente Pessoal, descarreguei o caminhão Já estou vazio E agora vou a caminho Da área de serviço E olha a estrada que eu estou Vou virar a câmera Para vocês verem A estrada que eu estou Vou a caminho agora da área de serviço Fazer a pausa Que é só amanhã Que provavelmente vou ter algum lugar para carregar Vou aproveitar e já fazer as 24 horas Semanais Minha pausa semanal já Vou aproveitar e chegar na área de serviço E já fazer a pausa E é isso Assim vocês vão vendo aqui um bocadinho da estrada Com neve A estrada em si está limpinha Um espetáculo Mas as laterais estão cheias de neve A temperatura no momento está em menos 1 grau Já apanhei em menos 3 graus Depois menos 2 e agora está em menos 1 E é isso aí A neve caiu aqui no sul da Alemanha Achei que não fosse apanhar neve Achei que já fosse estar mais quentinho Como está na França, na Espanha, Portugal Mas aqui na Alemanha continua frio E o Ariel já carregou o caminhão lá na Alemanha E começou a baixar Porque o destino final dele é na Espanha Então ele vai ter que passar a França Fez uma pausazinha na França E vocês vão conferir agora E agora vamos sair Conduzindo Em direção a Espanha Já fizemos aqui A nossa pausa diária Vamos sair da área de serviço Vocês viram que vaga espetacular que eu fiquei, pessoal Show de bola Só vim de frente Voltei de marcha atrás E já estava E agora Vamos seguir aqui O companheiro Fazendo aqui pausa também E agora vamos embora Temos aqui um Um bom bocado ainda Para chegar no cliente A áreazinha é cheia de curvinhas Cheia de Desses concretos Esses betões Que A gente passa Tem que ter cuidado Para não Acabar esfregando O caminhão Estragando Porque É justo E ainda eles colocam Pedras De um lado Concreto Do outro E daí fazem as curvinhas E essa área de serviço É muito boa Que tem aquele parque grande ali Na entrada E depois tem esse outro parque Na saída da área de serviço Eu já procurei ali Aonde eu parei Porque esse pedaço já é mais escuro A noite e fica mais escuro E fica mais escuro Esse lado ali Fica mais iluminado Mas esse parque Mas esse parque ainda é maior Do que aquele que Que eu parei E é isso E vamos entrar aqui na A40 E não atrapalhar E não atrapalhar quem vem atrás Já estamos próximos a Lyon Vamos atravessar Lyon Aqui nessa região Está a temperatura de 2 graus Mas como não está ventando A sensação não é tão baixa A temperatura Parece que estava até mais quentinho Está assim esse bormaço Então aquece um bocadinho Enquanto Ariel vai viajando Vai trabalhando Porque gente Alguém tem que trabalhar nessa casa Não dá para os dois estarem parados Como vocês sabem Esse mês eu estou de baixa Estou parada Por motivo de saúde Então hoje também Já aproveitei Tirar sangue Fazer análise clínica Para ver se está tudo bem comigo E também Aproveitei Olha Renovar o meu passaporte português Sim, tem que estar tudo em dia Para quando Ariel voltar para Portugal O meu passaporte já esteja em mãos Para a gente poder viajar tranquilamente E eu estou aqui Para fazer a renovação Do meu passaporte Aqui fica A loja do cidadão em Torres Vedras É a antiga rodoviária Vamos dar para vocês verem Então se você precisa fazer o seu passaporte português Ou renovar o seu passaporte É aqui E a loja do cidadão é aberta De segunda a sexta-feira Das nove da manhã Até as quatro horas da tarde E assim pessoal Quando você vai Vai renovar o seu passaporte Você chega aqui No balcão Eles já vão ficar com o seu passaporte Você não pode contar mais com ele Entende? Eles retém o seu passaporte Para depois ficar pronto o novo Então se você precisa tratar da sua renovação Tenham em conta Que vão ficar com o seu passaporte Você não vai ter mais acesso a ele E quais são os valores? Se você for levantar o novo passaporte Em sete dias úteis Você vai pagar 65 euros Se você for levantar em dois dias úteis Você vai pagar 85 euros Se você for levantar em um dia útil Você vai pagar 95 euros Se você fizer E quiser levantar no próprio dia Você vai pagar 100 euros E você tem que ter atenção Que eles só fazem até as 11 da manhã Para levantar no próprio dia Então você vai pagar 100 euros Vai vir na parte da manhã Até as 11 da manhã E depois para pegar o passaporte Você tem que se deslocar até o aeroporto de Lisboa Então você consegue no próprio dia Você pode ter esquecido de renovar o seu passaporte Precisa com urgência Tem essa facilidade, né? E o Ariel, pessoal Já chegou na Espanha Já descarregou o caminhão E agora vai carregar para a Alemanha Bom dia, bom dia, pessoal Começando aqui mais um dia Hoje já em solo espanhol Estamos terminando aqui a pausa Amanhecer do dia em Barcelona E vamos seguir viagem Dar aqui uma voltinha no caminhão Ver como estão as coisas E seguir viagem Que ainda o nosso destino está mais um pouquinho abaixo Então vem comigo Saímos da área de serviço La Porta de Barcelona E vamos aqui rodando já pela A7 Em direção a Valência Aqui um bocadinho da estrada Agora são 7 e 15 da manhã Na região de Barcelona E a temperatura está em 3 graus 3 graus Pessoal, está um bocadinho fresquinho Aqui para essa região Que é bem quente Já está um bocadinho fresquinho Lembrando, pessoal Que aqui nessa estrada Agora Ela não é mais pedagiada Então pessoal Que vem cá para baixo Antigamente pagava Mas no momento não está pagando Tem uma previsão aí De até o 2024 Voltar a pagar as estradas em Espanha Mas ainda não tenho informações De como será o modo de pagamento E é isso Vamos aproveitando No momento não é pago Aproveitando Circular Por uma estrada boa E cheguei pessoal Descarreguei o caminhão Cheguei na Espanha É claro Descarreguei o caminhão todo Acabei não gravando para vocês Lá na descarga Segui para o cliente Para carregar A carga não estava pronta E me disseram para esperar Até hoje Que hoje de manhã carregava Estou aqui Paradinho Está aqui o caminhão encostado no cais E eu estou aqui À espera Para a hora que eles decidam O céu está maravilhoso Está o dia Está fantástico Temperatura bem agradável E eu vou fazer uma caminhadinha Coloquei aqui um tênis E agora Vou fazer uma caminhada Vou até o supermercado Vou esticar as pernas Caminhar Fazer exercício Porque ficar dentro do caminhão À espera Sabe Sei lá até que horas Antes do almoço É garantido que não Ele falou que é no final Do dia para a noite Eu não vou ficar o dia todo Dentro do caminhão Então vou aproveitar Fazer uma caminhada E no final do dia Eu faço 24 horas aqui Já tem a pausa semanal feita Então vamos dar uma voltinha Aqui onde eu estou O armazém está aqui Tem as bombas de combustível E atrás das bombas de combustível Tem um supermercado consumo Mas eu vou fazer uma caminhadinha Mais longa Vou numa empresa Numa empresa Num supermercado Que é um pouco maior Que fica mais à frente Olha aqui para vocês Olha que céu Maravilhoso Que está hoje Pessoal Está maravilhoso mesmo Azul fantástico E é isso Vou caminhar aqui Nessa calçada Até a rotunda Lá na frente Uns 700, 800 metros Mais ou menos Vou fazer aí Vou fazer uma caminhadinha É bom fazer exercício Só ficar sentado Dentro do caminhão Não dá Então vou até o supermercado Tem também ali Uma loja de chinês Para passar o tempo Dar essa voltinha Para passar o tempo E fazer um exercício E fazer um exercício Ajudar a manter a forma Mas essa imagem Olha com as palmeiras Está muito lindo Hoje Muito lindo mesmo Que céu fantástico Estou aqui Caminhando Agora Quando inverte a câmera O céu não fica tão bonito Porque daí está o sol Ali atrás Então daí Dá muita claridade Mas quando é o contrário Vocês conseguem ver O céu está fantástico E é isso Vamos até ali então Até Supermercado Sempre a gente gasta Alguma coisinha A intenção não é gastar Mas A gente sempre gasta Qualquer coisinha E já estou chegando Aqui no supermercado Deixa eu virar aqui Para vocês verem Aqui está uma loja Do M gigante E aqui à frente Está Caixa Family Cash E ao lado Está Maxi Home Que é uma loja Do chinês Então Vou passar um tempo E É uma rotunda Grande Boa Aqui Umas casinhas Bem interessantes E eu vim dali A zona industrial Lá da frente Caminhando até aqui E agora Vou entrar ali No supermercado E é bem Bem gostoso Tem aqui Essa loja Do M Que está É nova Está bem Arrumadinha Bem organizadinha E é isso Vamos entrar agora No super Para passear No super E é isso aí pessoal Já estamos aqui Já encostados Na empresa Para carregarmos E vamos subir E antes de mais Olha um forte abraço Ao Flávio Cássio Ele pediu ali Um abraço No próximo vídeo Um abraço Para você Logo estaremos Juntos Ele disse que vem Para cá Para a Europa Então quem sabe Nos vamos encontrar E nos vamos encontrar E poder conhecer Pessoalmente Então forte abraço Para você E você que ainda Não é inscrito No canal Vá lá Ainda dá tempo Vá lá Se inscreva Dá o seu like Compartilha nas redes sociais E aciona o sininho Né Fri Sim sim pessoal É muito importante Você acionar o sininho E também mandar Uma mensagem Cá embaixo Para a gente E olha Um abração Flávio Cássio Que Deus abençoe você Tudo de bom E que dê tudo certo A sua vinda Para Portugal Né Você que está ainda Aí no Brasil E quem sabe A gente possa estar Nos encontrando Na estrada Para tomar um cafezinho Bater um papo A gente gosta muito De conhecer o pessoal Aqui do canal Deus abençoe vocês E até o próximo vídeo Beijinhos E um ótimo final de semana Tudo de bom para vocês Tchau, tchau